25 dias depois estou eu aqui mostrando para vocês o resultado e vou fazer algumas considerações aqui do que eu tive que mudar, tá bom? Porque aqui vocês viram eu plantando sementes aqui, gente, essas sementes estavam guardadas comigo há bastante tempo e eu acho que elas já estavam ruins. Não nasceu nada das sementes que eu coloquei de alface, beterraba e cenoura, aí eu tive que ir lá no horto da minha amiga, da Fabiana, e busquei mudas, tá? Então está aqui, inclusive essa bacia eu enchi ela de beterraba, mas teve muita chuva aqui, aqui está assim, ou é muita chuva ou é muito sol, não tem meio termo. Então, sofre, né? Aqui são as beterrabas, ó, tá vendo? Elas estão lutando aqui, ó, vem brotinho, mas alguns pezinhos não resistiram. Aqui estão as alfaces, né? Que eu plantei, eu plantei cinco pés em cada bacia dessa, porque eles vão crescer, eles vão ficar largos, né? E vamos ver, porque gente, é muita chuva. Para você que não sabe, eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro, estou aqui em Itaboraí, aqui é perto da serra, e é chuva sem parar. E quando não tem chuva, tem um sol para cada pé de alface. É um sol de rachacoco, como dizemos por aqui. Aí aqui é alface lisa, essa aqui é alface crespa roxa, aqui também isso aqui foi muda, gente, eu comprei, mas essa aqui cresceu muito rápido. Foi o pé de giló, cresceu bem rapidinho, inclusive eles vieram sem flores, sem nada, mas já está começando a produzir, ó. O pé de giló, gente, isso aqui cresce muito rápido. Eu adubei ele com esterco bovino, e adubei com aquela misturinha do adubo que eu ensinei, de casca de farinha de ovo, farinha de banana e pó de café. Aqui eu tenho alface crespa verde. Nessa bacia aqui eu plantei agrião da terra, gente, não tive sucesso, só deu aqueles pezinhos ali, cresceram daquele jeito, nunca mais, não cresceram mais, está ali, estagnou. Tá? Então já sei que eles não servem aqui. Aqui nesse balde eu tenho um pé de aspargos. Gente, esse aspargos eu plantei de semente ele faz quase um ano já. Depois que eu plantei, eu nunca tinha visto semente de aspargos. Na verdade, eu nunca comi aspargos. Aí eu vi as sementes e falei, vou plantar para eu colher e comer. Depois que eu plantei e que eu fui verificar, gente, são três anos para colher aspargos. três anos. E não sei se eu vou conseguir colher bem, porque ele não é de região quente, como aqui. Aqui tem o meu pé de alecrim, gente, que está lindo. Está cada vez maior. Está enorme. Estou tendo bastante sucesso com ele. Ele está super lindão, indo super bem aqui. Inclusive, mais à frente, eu acho que eu vou ter que trocar de vaso. Essa área aqui é onde eu tenho os meus temperinhos. Os temperinhos que eu uso aqui em casa. Eu tenho aqui os que eu uso mesmo, tá? Eu planto, eu costumo plantar as coisas que eu uso. Porque às vezes a gente vai enchendo o nosso canteiro de coisas que a gente não usa. Então, eu procuro plantar o que eu uso. Eu tenho aqui a minha salsinha, que inclusive eu tenho que colher agora. eu tenho aqui a minha cebolinha. Tem essa bacia aqui, que ela está bem grandona, está vendo? Está bem bonita. Essas aqui são as novas mudinhas que eu fiz. Aí tem aqui o meu levístico. E aqui eu estou com duas mudinhas de abacaxi que eu estou deixando enraizar bem para eu passar para um vaso grande. Aqui eu tenho o hortelã. porque o hortelã eu tanto uso para tempero, né? E também eu uso em chá. Muito bom o hortelã no quibe, né, gente? Muito gostoso. Aqui eu tenho o tomilho, que eu adoro usar tomilho em carne de porco. Tenho aqui o orégano. O orégano eu gosto muito de colocar na carne moída, no macarrão. Fica muito gostoso. Tem a salve. Aí aqui nessa bacia eu tenho coentro, aquele coentro... Ai, eu esqueci o nome dele, gente. Vou lembrar, vou colocar aqui para vocês. Tenho esse outro tipo de coentro aqui também, ó. É daquela folha mais compridinha que tem uns espinhos ali na ponta. Esse coentro é maravilhoso. Esse aqui é o que eu... Esse daqui é o que eu mais gosto. Em alguns lugares conhecem ele como chicória, eu acho. Aqui eu tenho alfavaca, que eu adoro colocar alfavaca na galinha. Essa bacia aqui eu semeei coentro, aquele coentro comum que a gente encontra em mercado. Ele ainda não brotou. Está começando, na verdade, a brotar aqui. Mas essa bacia vai encher porque eu joguei três saquinhos de semente aqui para dar uma bacia bem cheiona. Então, esses são os meus temperinhos. Aqui do lado de cá eu tenho uma espécie de berinjela que também comprei mudo porque as sementes não germinaram. Está saindo uma berinjelinha aqui. Estou muito feliz por isso. Meu Deus, acabei de ver outra lagarta aqui. Olha o tamanho. Vou ter que tirar daqui. se ela vai comer tudo. Vou tirar com folha e tudo. Aqui nessa bacia eu semeei mostarda lisa. Gente, eu adoro mostarda lisa. Já plantei aqui e colhi muito. Só que como as outras sementes não germinaram direito, eu peguei um pacote inteiro e joguei aqui. O que aconteceu? Aqui germinou tudo. Depois eu vou ter que raliar. Esperar crescer e raliar. Aqui eu tenho meu peixinho da horta. que é aquela planta que você frita e dizem que tem bicho e que não tem. Mas as pessoas acham. Meu pé de pimenta biquinho vermelha. Está bem bonitinho. Inclusive, eu tenho que colher essas pimentas. Aqui tem essa bacia que tem bastante alho poró. Estão se desenvolvendo bem. Eu joguei mais sementinha ali naquela área que está mais vazia. Porque eu amo alho poró. Eu uso muito aqui em casa. Aqui eu tenho isso aqui é uma pimenta de cheiro que é a chapéu de bispo. Aí tem aqui meu manjericão roxo. E aqui, gente, é um pé de pimenta biquinho amarela. Ela já deu bastante pimenta biquinho. Aí eu já colhi e algumas eu joguei aqui no vaso já. Está vendo? Joguei algumas aqui no vaso e já está germinando. Agora eu vou mostrar para vocês minhas couves. Minhas couves ainda estão pequenas. Elas eu tinha pés de couves enormes aqui mas aí deu o tempo dela, né? E elas foram ficando feias e aí eu tive que replantar. Mas estão se desenvolvendo bem. Todo cuidado com as lagartinhas sempre virando a folhinha. Todo dia vem aqui regar. aí eu viro folha por folha e vejo se tem ovo de borboleta. Tendo ovo de borboleta eu tiro os ovos ó aqui por exemplo tem marquinha parece que colocou mas não tem ovinho não. Tem aqui e tem mais ali plantado ali no chão tem três ali no chão que eu plantei aí aqui tem os pés de machixe gente que estão tomando conta de tudo esse machixe tem aqui também esses pés de bertalha que está aqui nesse alambrado que divide o galinheiro do quintal da horta para as galinhas não comerem e está cheio de bertalha está na hora de eu colher bertalha aqui embaixo tem um pé de guaco que é para achar esse esse pé de sagu aqui acabou virando suporte tem aqui o meu pé de manjericão que é muda de um enorme que eu tinha aqui que a chuva quebrou eu tirei o galinho botei aqui e ele brotou maravilhosamente bem não sei se eu já mostrei a vocês mas vou mostrar por via das dúvidas tem aqui o meu pé de louro que está plantado num balde ó está num balde e está super lindão gente muita folha brota muito esse louro dessa vez foi bem aí aqui nesse outro lado da cerca eu tenho um pé de caramuela quando eu fiz essa cerca aqui ó isso aqui é um alambrado onde eu dividi a parte do galinheiro e do pomar quando eu fiz esse alambrado a minha intenção era fazer uma cerca de comida essa era a minha intenção eu falei vou fazer uma cerca de comida vou plantar tudo que é pendente de comida vagem feijão trepadeira né eu falei vou plantar tudo aí mas aí eu fui plantei aqui tem o orapronobis dourado tem aqui esse pé de caramuela que já está produzindo eu vou mostrar a vocês tem lá o meu esqueci o nome apagou tem tem lá o meu machixe tem mais caramuela também lá então está assim uma cerca de comida deixa eu mostrar a caramuela para você que não conhece para você que não conhece a caramuela vocês vão conhecer hoje esse aqui é um outro pé que eu tenho caramuela é uma trepadeira mas ela depois que dá os frutos ela seca todinha e depois ela vai e rebrota de novo olha as suas folhas estão em forma de coração olha que linda e as suas frutas seus legumes isso aqui é uma leguminosa ela é em forma de uma bem grandona aqui eu queria mostrar para vocês eu guardei ela para mostrar está aqui escondidinha olha como ela é gente está pesada olha como ela é vou arrancar logo porque ela está bem grandona essa aqui é a caramuela gente a caramuela as pessoas conhecem ela como batata do ar porque ela dá nessas trepadeiras elas nascem assim está cheia de brotinha aqui cheia de frutinha nascendo legumes na verdade eu não sei como é que chama e está aqui está cheio mas deixa eu falar dela para você ela ela é assim desse jeito forma irregular ela não arredonda né e a gente descasca ela e cozinha na galinha pura faz purê com carne para mim ela tem gosto de inhame eu acho que ela tem muito gosto de inhame tá para o meu paladar tem gosto de inhame eu gosto bastante de caramuela deixa deixa nos comentários se você conhece caramuela se você já comeu caramuela você já tinha visto essa batata é uma batata do ar batata do ar pode procurar aí que vocês vão ver na internet ela é estranha né gente é uma coisa esquisita deformada mas é legal e é gostosa ó vou mostrar para vocês a minha cerca de comida por outro ângulo tá agora eu estou aqui na parte de baixo aqui está minha caramuela aqui está minha bertalha aqui está o meu é machixe que está tomando conta de tudo por aqui daqui a pouquinho teremos machixe porque ele está com bastante florzinha e aqui gente nessa cerca também eu plantei essa dipladênia amarela e essa dipladênia tomou conta de tudo isso aqui não é comestível é flor e eu tenho que estar sempre podando mas é tão linda tão linda que nossa senhora sou apaixonada nela aqui desse outro lado eu estou tentando levar aqui a minha abóbora mas as galinhas gente não estão deixando estou com uma dificuldade imensa aqui com a minha abóbora meu marido colocou essa cerquinha aqui para as galinhas não passarem vamos ver no que vai dar aqui nós fizemos esse cercadinho aqui por conta da cachorra e plantamos batata doce espero colher bastante batata doce aqui espero mesmo aqui eu acho que tem 1,80 por 1,80 mais ou menos espero ter uma colheita boa é isso fala para mim o que vocês acharam da minha horta está vendo só num pequeno espaço eu consigo cultivar bastante coisa ainda tem muita coisa para entrar aqui muita coisa mesmo tá espero que tenham gostado se gostou curte o vídeo deixa um like aí para mim por favor muito obrigada a cada um de vocês a cada um de vocês Obrigado.